Sabe quando você sabe que o Roblox encontra o jogo perfeito? Foi isso que aconteceu hoje, galera. Eu e a Monkiz achamos o jogo perfeito de Roblox. Nós somos trem, galera! Somos o Thomas, Monkiz. Olha o Thomas aqui, tem que quebrar isso aqui, a Monkiz. Thomas, toma. Thomas, toma. Thomas, trem. A gente tem que sair quebrando tudo. Olha, não sei como funciona não. Tá quebrando aí? A gente dá um zoom. Ei, mãe. Tá quebrando isso aqui ou não? Como é que a gente sabe que tá quebrando não? Eu acho que a gente tem que sair perto. Tem que ficar girando em volta. Tem que ficar girando? Eu tô girando em volta. Tá pegando agora. Não sei se é assim, mas tá funcionando. Ok, tá pegando pra mim também. Ok, agora tem uma carguinha atrás. Essa aí eu não tenho não. É porque tu quebrou alguma coisa, né? Sai, sai, sai. Esse aqui é meu. Pode sair. Esse é meu, esse é meu. Peguei, peguei. Ai, João. Não, não. Esse aqui foi o segundo que eu vi. Sai! Agora esse carrão aqui, ó. Esse carrão aqui é meu. Galera, esse jogo aqui do trem, a gente não faz ideia, tá ligado? Como é esse jogo. Mas a gente tá aqui, ó. Girando ao redor de um poste. Girando em volta disso aqui. Vamos ver. Tem até uma área competitiva de briga ali. Tem o quê? Virar um grande trem. Não, o maior trem do mundo aqui. Tem uma carguinha. É um celular agora com carga. Bom, o jogo tem uns códigos aí que eu já ativei. Que eu vou ativar Tobi. Que vocês vão botar aí. Dá um... Tobi, Tobi. Tobi. É legal, tá ligado? Eu tenho 19 de força agora. Pra gente ir próximo ao mundo é 65 ali. Eu tô indo no portal, lembra? Não sei se você tá vendo ali. 65 aí vai próximo ao mundo aí. É bem interessante isso aqui. Esse jogo aqui é perfeito, João. É perfeito. Eu tô no arro, mano. Tá, deixa eu ver se tem algum bônus já. Tem um bônus de primeiro login. Loguei aqui. Durar no jogo por 35 minutos. Destruir 150 itens. Eu tô recebendo os itens aqui. Não sei nem pra que serve isso aqui. Tem hora de competitivo, mas eu não vou entrar nessa hora de competitivo agora por motivos de óbvio que eu vou entrar e vou perder. Mas a gente tá crescendo. A gente tá crescendo. O mercado. Deixa eu ver como é o mercado aqui pra gente. Tem... Itens... Robux? 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 Posso mudar o visual do meu trem? Não, né? Eu acho que tá. Tem com um diamante que você ganha. Dá pra trocar assim. É ali sim. Você clica na foto do trem. Aí você muda. O que aconteceu com o trem? Eu só tenho 50. Minha caga, budomo. Eu tô vermelho agora. O quê? Eu tô vermelho, eu acho que eu tô mais forte, não sei. Porque eu acho que... Tem um trem puto. Por favor, me respeitar. Eu nunca mais te vi no jogo. Tu tá onde? Eu passei do seu lado agora. Oxe, nem... Nem dá xau mais. Nem conversa, né, véi? O que acontecia, né? 20 anos gravando junto pra num final nem trocar ideia. Agora... Tô em outra fase da minha vida. Ah, tranquilo. Pô, fica nessa fase da sua vida aí, vai. E o jogo tem em Murphy. Calma, calma. Tem? Tem, eu acho que tem. Ah, se chama Reiniciar. Reiniciar, Leal. Renascimento. Entendeu por experiência, não tem 5 minutos, então vou aproveitar. Tá com quanto de nível aí? 19. Que? Que é, cara? 40, não faz sentido isso. Eu não entendo, galera. Porque eles parecem que não me acompanham. Ou ela tá muito na frente, ou ela tá muito atrás. Nunca ficou lado a lado, tá ligado? Pode ser porque no início você fez bullying comigo e não me deixou pegar as coisas. Talvez. O que é aquilo ali? Acabou sua vida, acabou sua vida. Acabou minha vida, galera. Acabou, acabou, acabou. Fiquei toda destabilizada. Não tem como, não tem como. Destabilizou total. Olha, galera. Vai ter um jogo daqui a alguns segundos, porque entrou pra participar eu também. Vamos ver que tipo de jogo é esse, né? Parece que vai ser alguma briga, será? O jogo será usado em 2.9999 segundos. Por favor, espere pacientemente. Meu irmão, que tempo é esse, velho? Que tempo é esse? Nunca vi uma quantidade de tempo assim na minha vida. Esse tempo também precisa, né? Olha, tem uma barrinha embaixo. Nossa, nossa, nossa. Puxa. Não errei. Esse tempo também. Dá pra correr. Eu tinha um boost, não sabia. Meu irmão, que jogo é esse? Você começa daqui a 6 dias. Oi, eu tô com limite suficiente já em próxima fase, hein? Hum, parabéns pra você. Tá com quanto de força aí? 30. Tenta passar aqui, irmão. Vê se consegue passar. Porque eu não tenho nenhuma barreira não, tá? Só passei. E eu acho que tem barreira sim. Tem a galera ali que tá tentando tá conseguindo. O tal de Bruna que ficou preso na porta. Deixa eu ir na próxima fase aqui. Tem o que? Meu, que da hora. Tem carros. Mano, tem uma galera aqui, hein? Poderoso. Os treinos. Os treinos da galera que é foda, hein? Tô com 84 jacara que upam muito mais rápido. O próximo é 500, galera. Mas pelo jeito que a gente tá indo, vai ser rapidinho, tá ligado? Vai ser rapidinho. Ó, a vida é trem bala, parceiro. Trem bala, parceiro. Trem bala. Ó, tô com 100 de força já. Tá quanto aí? 40? 50. Olha aí, sempre na metade. Eu tô gigante. O que tá acontecendo comigo? Eu tenho que cumprimentar minha amiga Mukase agora. Não, véi. Nem fala comigo. Não, tô indo aí, tô indo aí. Me aponta onde você tá. Na sua frente aqui. Oi, Mukase. É um tchuchu mesmo. Tu viu? Tô poderoso, tô poderoso. Hã? Tô poderoso. Um maior trenzão. Já pensou quando você ia crescer ser virar um trem? Não, nunca pensei. Eu acho que quando criança eu sonhei ela ser youtuber. Sempre quis ser um trem quando criança. Galera, fiquei sabendo de uma pessoa que ficou forte. Nha. Cadê ela? Cadê ela? Quem é meu trenzinho favorito? Ah, tchuchu. Olha aqui, ó. Marinha e eu aqui. Calma aí, para de sair engolindo o mapa. Tchuchu. Tchuchu. Ela tá com 200 pontos de jaga. Ela tá chegando perto. Olha que felicidade. Tô ficando grandão. Grandão que nem eu. Eu ganhei mais um bônus aqui. Que bônus é esse? Destrui 150 itens. Oh, ganhei 300 segundos de dupla experiência. Nossa senhora, aproveitamos. Nossa, mas agora vai aproveitar. Nossa senhora, eu penso por 2 agora. Sou um velhinho. Experiente demais. Esse trem preto aqui, por que eu não sou um trem preto também? Tchuchu trem preto só eu. What? Respeito, julgando aí. É um trem preto. Aí, 3 vezes e pouquinho, você vira um trem preto. É, eu quero virar um trem preto. Ah, na verdade eu tô sendo não, amigo. Aqui, ó. Respeito aqui. Só o Thomas mais brabo que vai virar o trem preto. Ah, pois. Ah, pois. Aí, aproveita a experiência aí. Tem mais 4 minutos de completa experiência, galera. Eu tô quase... Eu sou trem preto. Nunca fui tão feliz. Eu não quero ser mais não. Todo mundo já é... Tchuchu. Tô vendo que é fácil agora. Mano, eu não tô conseguindo sair de 419 não. É muita coisa. Aí, sai, sai, sai. Meu irmão, quando eu peguei, eu peguei uns 10 pontos. Uns 50 pontos, quer dizer. Mano, eu peguei bastante. Olha isso. Eu tava 400 e... Alguma coisa travada. Preocupadíssimo. Fim da vida. Tudo nada bom. Um monte de ponto. Tá quanto aí, irmão? 419. O que é que cê comprou? Nada. Tô brincando. Tô indo pra próxima fase. O lobo. Agora tem uns caixas aqui, galera. Tenho que aproveitar esses meus 4 minutos de experiência aí. Que essa experiência terá acabar. Quando acabar esse nosso fim. Vamos ter que... Não sei o que ele vai ter que fazer, velho. Trabalhar. Comprar mais. Meu Deus, mano. Cê não sabe quanto é o próximo. Não sabe nem por que cê não tá aqui ainda. 3.900. Putz, vai levar um tempinho, hein? 3.900, velho. Quem disse que eu não tô aqui? Tchu-tchu! A Mara tá muito grande. Deixa eu ver aqui na loja, galera. Se tem alguma coisa pra ajudar a gente, né? Tem experiência com a dupla. 5 vezes experiência. 10 vezes! Pare de comprar. Não vou comprar, não. Tá louco. Então por que cê tá parado? Tô parado. Tô andando aqui. Vamos ficar julgando as pessoas aí. Jogando sem saber. Né, velho? Ser humano, né, velho? Bom, galera. Trem nível 19 aqui do lado. Virei um trem agora amarelo. Que top. Como que ele vai ser um trem amarelo também? Como que isso vai ser um trem amarelo? Estamos com 1.600 de força. João, você comprou. Que comprou o quê? Porque eu julgando as pessoas sem saber. Do nada 1.600. O quê? Tem rápido estratégia aqui. Aham. Aham, o quê? Eu conheço a estratégia. Ó, um trem velho aí, galera. 2.000 pontos. Vamos embora. Seu merda. Vamos que vamos. Tchu-tchu. Vé. 2.000. Do nada, uau. Do nada, do nada. Mano, a gente pode pro próxima fase, galera. Cara, aqui foi muito rápido essa parte. Muita cara de pau. O cara tem. Mano, o quê, velho? Você tá falando nada com nada. Eu sou o único aqui. 6.000. Eu sou um trem roxo. O próximo trem é um laranja. Cara, que brabo. Ah, tem umas pilha de sal. Eu não tenho pilha de sal. Do nada. Tem uns containers gigantes aqui também. Ah, tem mais um trem comigo. Eita trem grande. Sobreu do cara. Mano, o próximo é 20.000. Chegou aqui agora já? Aham. Não, né? Oxi. Por que não? Meu irmão, 21.000, galera. Conseguimos passar. Vamos pra próxima fase. Cara, um idiota. Mano, eu tô num circo já, mano. Que isso? Pedrinho... Pedreira Azul da Montanha. E outra coisa, né, galera. O jogo não começou, né? Tava pra começar ali 2 segundos. Tava o vídeo inteiro aí com aquele negócio em cima e não começou. É verdade. Temos 20 minutos já que tá ali aquele negócio. Mano, tá lá, tá ligado? Tá lá e ficou lá, velho. Ficou lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Destruir 300 itens. Eu vou conseguir mais um bônus aqui. Vai ser legal isso que não tem. Bom, meu bônus de experiência duplo tá acabando já, infelizmente. Tá tendo quebrar um barraco que não dava pra quebrar. Deixa eu ver se eu bati já o ponto. Mais 3. 1, 2, 3. Pronto. É porque a gente upa pelo grau ali na esquerda. Que grau? Volta agora? Ali na esquerda. Ah, tô vendo, tô vendo. Quando a gente chega no máximo ali que a gente upa. Ah, é. Agora eu sou meio que uma bata de experiência. Tô vendo. Olha o pay. 36 mil, galera. Perdão, vi errado. 37 mil, galera. Próxima fase. Transferência. A gente tá indo pro mapa 2, galera. O mapa 2. Tem um mapa 2 aqui. Olha esse mapa 2, galera. Tem um monte de gente. Tem um monte de gente. É o que? No servidor ele deve tá em primeiro esse nojinho. Tô não, viu? Mas eu tô indo pra cima da fase aqui. Renascimento, mano. Olha só, eu virei um trem verde. Tá com quanto aí, mano? 2 mil o jogo. Perdão, acho que ficou na graça aqui. Mas você não comprou nada, né, amigo? Não, não, não. Batei um milhão aqui. É... Como é que é? Batei um milhão, mas você não comprou nada, né? Eu tô aqui nos 2 mil até agora, então. Tô aqui batendo nos 2 milhões já, mas tá de boa. Então, galera, tem um negócio chamado Renascer aqui. Super Renascimento. Foi o quê? Renascer. Renascimento ele dá maior velocidade e aqui são experiências, mais pra lá no nível inicial. Recompensa no estágio 1.1. Nossa, só ganhou 1.1, véi. Não vale a pena, galera. Mas enfim, completamos aqui, né, o simulador do trem, né? Espero que tenham gostado. Acabou! Fiquei bastante forte. Chegou no fim do jogo. Não, não, mas ainda faltou uma coisa. Lembrei, lembrei de uma coisa que faltou. Faltou uma coisa aí que ele não pode escapar nunca. Temos um encontro chamado PVP. Eu tô do lado da primeira fase. Volte você, cara. Mara, vamos na primeira fase comigo, mulher. Você já voltou? Tô voltando. Eu tô do lado da primeira fase. Ah, tá. Eu não passei nem pro próximo ainda. Tô vendo a galera aqui. Nossa, que saudade desse lugar, galera. Lembrei muito no início e tal. Tô voltando pra aí, mano. Tô voltando pra aí. Cadê? Ah, tu tá aqui, né? Cadê, Tomo? Eu sou verde aqui da direita. Que que verde? Cadê? Eu sou verde aqui da direita. Do lado, pô, da frente do portal. Ah, tá, tô vendo, tô vendo. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vamo lá. Não, eu pensei que você estaria maior. Me decepcionei. Ah, vamos voltar lá pro início, mano. Vamos voltar pro início. Não tem os menores stream... Olha o cara ficou preso aqui. Nha. Eita, pegou. Vamos sair voando. Marta, né? Competition Area. Vamos ver se ela vai funcionar. Entrar na cena. Entrei. Eu botei sim. Eu tenho uma pergunta pra você. Eu vou lhe dar uma recompensa. Clica em sim pra entrar na cena. Eu não tô indo, não, viu, João? Eu não. Eu tô clicando pra ir e tu não tá indo. E aí, papai? Sim, não vai. Clica embaixo. Pô, galera, infelizmente, é como eu pensava, né? Bugado. Bugou aqui. Eu não sei o que aconteceu. Mas tá tudo bem. Voltamos para a nossa fase anterior. Enfim, amigos. Espero que a gente tenha gostado. Me gostou do like aí embaixo. Que é muito bom pro canal. Ajuda bastante a gente, tá, galera? Então se inscreve aí também. Então dá uma pequena adição desse vídeo aí. Grande trenzinho aí, pequenas aí. Chegando forte. Tchuuu. Valeu beijos. Até mais. Fui.